Bom dia meus amigos, aqui estou pronto para mais um vídeo, venho aqui a passar e como arrefeceu aqui o templo, estava a dois negativos, aqui mostrar esta beleza aqui do gelo aqui pendurado, olha aqui esta beleza do gelo, aqui estava a correr a água e como gelou o tempo, já formou o gelo, olha aqui esta beleza, aqui tudo gelado, aqui o gelo aqui no chão, olha aqui o gelo, hoje já deu para ver gelo, não é, pronto entretanto pode ser que isto vá nevando, mas isto é espetacular, olha aqui, como isto é brito, como isto gelou tudo, Aqui só de onde está a correr a água, tudo gelado, que espetacular, só gelo, só se vê gelo, aqui nas pedras, Olha aqui, olha aqui, olha aqui, está a correr a água e tudo aqui, tudo gelado, olha só isto amigos, realmente, parece que temos umas grutas, só gelo aqui no chão, é para isto, olha lá, lá consegui apanhar gelo na serra, Espetacular, olha, isto aqui é só gelo aqui na estrada, não está a correr, é só gelo, Aqui é uma lagoa, e vários caminhos, Aqui é uma lagoa, como tem muita água, não gelou ainda, mas de resto, Aqui é uma lagoa, como tem muita água, não gelou ainda, mas de resto, Ali há alguma, está a gelada, está lá para essas grutas, Ah é? Tentos amigos, terminar este vídeo aqui, e até ao próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!